Oi meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre dicas de maquiagem, produtos de beleza, os meus queridinhos entre os meses de maio e junho, produtos que eu testei, produtinhos voltados para pele, para o cabelo, perfumaria, e achei que valia a pena compartilhar as dicas com vocês aqui no canal. Então vamos começar pelas maquiagens, porque eu não aguento, adoro maquiagens, eu conheci a Medza, uma marca de maquiagem vegana, com produtos orgânicos, mais naturais, feita com ingredientes que não são testados em animais, e claro, a marca também não testa em animais, as cores dos batons são lindas, lindas demais, temos dois batons líquidos aqui, um nude e um rosado, um batom mate, super confortável nos lábios, temos esse também aqui, que é um batom em bala, rosado, ele é extra cremoso, a cor se chama Fátima, eu gostei bastante dos produtos, achei a qualidade ótima, pigmentação, durabilidade, as cores bonitas, achei que tem um ótimo custo-benefício, os produtos não são caros, os batons, os preços variam entre 26 e 30 reais, cores atuais, modernas, e a marca tem um propósito por trás disso, com muito amor, muito carinho, é uma marca super nova, e eu vou deixar o link do site aqui na tela para vocês pesquisarem lá no Google, e ir lá no site conhecer os produtos. Outra marca de maquiagens, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história, e um pouco mais sobre os seus produtos, é a Nutrimatics, a marca faz parte do grupo da Tupperware, vocês encontram os produtos com as consultoras de beleza da Tupperware, e a Nutrimatics está aqui no Brasil há 3 anos, e tem assim, muitos produtos bacanas. Então essas são algumas das maquiagens que eu testei, e o que mais chamou a minha atenção foi essa sombra dourada, eu tenho usado ela como iluminador, foi até uma dica do maquiador da Nutrimatics, o Anderson Longo, e essa sombra, ela dá um brilho lindo, o resultado dela é bem interessante na maquiagem, ela brilha muito mais do que os iluminadores que eu tenho em casa, gente, eu fiquei assim, encantada com essa sombra, e eu nem estou usando ela como sombra, só como iluminador. Quem acompanha os vídeos no canal, os posts no blog, sabe que eu sempre estou falando de cuidados com a pele, então eu estou testando esse anti-idade aqui da Aveni, eu estou gostando bastante dele, ele deixa a pele com um toque aveludado, ele ilumina a pele, sabe? Uniformiza o tom da pele. E ele é um produto anti-idade, anti-sinais, anti-rugas, um produto que regenera a pele. Então eu tenho passado ele antes de dormir, usado ele antes de dormir, já com a pele limpa, e no dia seguinte eu acordo com a minha pele assim, muito mais macia, muito mais hidratada. É uma dica interessante, se você tiver com alguma dúvida se esse produto serve ou não pra você, leva a dica aí pra conversar com o seu dermatologista. E pra alisar o meu cabelo, eu tenho usado a prancha da Gama Italy. Eu gostei bastante dela, ela alisa bem o cabelo. O aparelho é bivolt, leve, ergonômico, tem o display em LED com temperatura mínima de 130 graus e a máxima de 230 graus. Ela está super aprovada pela minha pessoa. Você consegue prender ela aqui com esse cadeadinho aqui. Ela é perfeita pra levar na mala, ela é super leve, não pesa. E ela tem uma tecnologia aqui pra amenizar os danos e proteger a queratina dos fios. Agora vamos falar de cuidados pros cabelos, porque eles também merecem. E eu tava muito curiosa pra conhecer a linha de crescimento acelerado da Luminous Hair. E eu estou aqui com três produtinhos da linha. A linha não está completa. Por aqui temos o shampoo, o condicionador e o tônico. Promete crescimento acelerado, redução da queda, fortalecimento do cabelo, brilho, maciez, hidratação e proteção. Ela não tem parabéns e esses produtos aqui que estão comigo, eles são específicos pra cabelo seco, ressecado ou quimicamente tratado. Mas se eu não me engano, eles têm uma linha também pra cabelos normais. E eu tô usando os produtos, ainda não consegui ter uma opinião super formada. Não deu ainda, acho que 30 dias que eu tô usando os produtos. Depois eu posso voltar a falar do resultado deles pra vocês. E eu não sei se eles realmente vão dar esse efeito de crescimento acelerado. Porque a linha não está completa. Tem mais produtos, né? Então tem máscara, tem umas cápsulas. Linha completa é bacana por causa disso, né? Você consegue potencializar os efeitos, entendeu? Por enquanto, eu assim, eu amei o resultado. Depois que eu lavo o meu cabelo com esses produtos aqui. E eu tô gostando bastante. Meu cabelo fica bem hidratado mesmo. E o cheirinho é bem gostoso. O cabelo fica com bastante brilho. Essa é uma linha aqui focada em crescimento acelerado pro cabelo. E dando continuidade nas dicas de produtos para cuidados com os cabelos. Eu vou falar desses produtos aqui da Alphapaf Milano. Sabe quando você lava o seu cabelo e sente os fios super soltinhos, leve, sedoso, sabe? Com um brilho maravilhoso, cara. Você não precisa nem escovar o cabelo. Você não precisa nem passar nada. Você não precisa fazer mais nada no cabelo, sabe? Ele fica super gostoso. Você quer até jogar ele de um lado pro outro. Teve até um dia que eu ia me arrumar. Ia fazer o meu cabelo. Mas eu olhei no espelho e falei. De jeito nenhum. Meu cabelo tá maravilhoso. Vou escovar nada. Vou ficar com ele natural. E a linha Semidilino da Alphapaf Milano é voltada para cabelos normais. O shampoo é low pool, sem sulfatos. E eu senti que isso fez uma grande diferença no resultado final do cabelo depois da lavagem. No momento eu testei o shampoo e a máscara. Que são esses dois produtos. Mas a linha é mais completa, tá? Ela também tem condicionador e levinho. E a minha última dica de beleza. Super perfumada, poderosa, cheirosa. E marcante é essa fragrância da Lancome. Coisa maravilhosa esse frasco, né? Lembra uma joia. Mas na verdade o frasco foi inspirado em uma rosa. Que por sinal, esse perfume tem rosa na sua composição. E tem um toque de baunilha. Mas ele não é muito doce. É uma fragrância amadeirada. E super gostosa. Fragrâncias amadeiradas me conquistam, me ganham. É um estilo de fragrância que eu gosto bastante. Se você está procurando uma fragrância bem poderosa, bem marcante, bem feminina. Principalmente agora no outono e inverno, né? Ela tem bem um estilo, assim, mais para os dias frios. Por hoje é isso, meninas. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e novidades de beleza. Me conta aqui nos comentários quais produtos vocês mais curtiram. Se vocês conhecem algum deles, se vocês gostam, tá bom? Para a gente papear por aqui. Não se esqueça de me dar um joinha aqui no vídeo. E também de se inscrever no canal para a gente sempre se encontrar por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.